29 aeroportos regionais administrados pela Infraero vão receber investimentos para melhorar os serviços prestados aos usuários. Antes de começarem as obras, estudos vão avaliar os terminais. Os aeroportos beneficiados estão espalhados em 16 estados. Outros 240 aeroportos administrados por estados ou municípios também vão receber recursos pelo programa de investimento em logística. A ideia é ampliar a rede aeroportuária do país.